Compressor 10 pés 2 HP 80 litros CP10080 com rodas Tecna. Dados técnicos. Modelo CP10080P1 CP10080P2 Produto de compressor de ar. Tipo do motor V elétrico. Tipo do compressor 1 pistão. Potência do motor 2 HP. Fases em monofásico. Tensão em 127V ou 220V. Frequência em 60 Hz. Número de polos em 2. Número de estágios V1. Número de pistões em 2V. Material cabeçote em ferro fundido. Volume óleo lubrificante em 400 ml. RPM. Motor 3400 RPM. RPM. Bloco 1000 RPM. Regime de trabalho bi-intermitente. Deslocamento teórico em 10 PCM. Pressão máxima 8 bar. Reservatório, Voito OL. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Se inscreva no canal. Não, não e nem meza. Deixa pecar.